Eu achava a televisão um veículo menor, sabe? Eu queria ir para um jornal. Eu queria mesmo ir trabalhar no Jornal do Brasil. Impresso? Impresso. Só que eu comecei a trabalhar em rádio, que é onde dava, na Rádio Nacional de Brasília, onde o meu amigo trabalhou. E comecei a fazer frila para revistas e tal. E desses frilas para revistas, alguém conhecia alguém numa emissora local de Brasília que retransmitia a manchete. Falou, olha, você precisa fazer isso. Aí você foi fazer um teste? Fui fazer um teste, passei no teste, fui ficando. Um dia a Globo me liga e fala, você quer trabalhar aqui? Mas teve um primeiro teste que você fez, que você contou em uma das suas palestras e colocou o trechinho no seu Instagram, e a pessoa falou, desiste. Eu estava já trabalhando nessa TV Brasília e estava abrindo a Band em Brasília. Porque Brasília, a gente tinha as afiliadas muito pequenininhas, duas ou três. Tinha um SBT, tinha a afiliada da Globo e tinha essa afiliada da Manchete. Então, estava abrindo a Band. E eu fui lá levar uma fita. Na época era fitinha. Eu levei minha fita, que eram as matérias que eu estava fazendo na TV Brasília. E uma semana depois fui lá para buscar e a pessoa que me atendeu falou, olha, não sei se você é boa jornalista ou não, mas você não serve para a TV. Desiste de TV Brasília. Foi mulher. Anos depois... Quando é erro, a gente já pensa, não, foi homem, né? Mas de vez em quando a mulher erra. Então, eu acho que ela errou, mas não me fez nenhum mal, sabe? De verdade. Como eu não queria, aquilo não era um desejo, não era como alguém dizer uma coisa que se sonhou a vida inteira em fazer, alguém diz não. Mas aquilo foi um... Ah, é? Então, agora você vai ver. Não foi. Não foi. Eu realmente não queria TV. Eu já tive outros nãos na vida que me fizeram correr atrás disso. Nesse caso, realmente eu não queria... Qual? Tipo qual, assim, que você teve? Tipo quando eu, correspondente internacional, já estava trabalhando no escritório em Londres e uma das primeiras coisas que entrou no meu campo visual, entre todas as coisas que eu podia tentar fazer no mundo, foi o Afeganistão, que era um país mega, ultra, blaster, fechado naquele momento. E eu falei, poxa, eu quero fazer matérias ali. Eu quero mostrar o que a mulher passa lá, eu quero mostrar que tipo de sociedade, socialmente falando, economicamente falando. Não, não se podia entrar. Não podia entrar. Estava sob o regime talibã. Isso foi no final dos anos 90. Os talibãs entraram no Afeganistão em 96. E fecharam, fecharam, fecharam o país. E quando eu falei isso ali para uma mesa de amigos, coincidentemente todos homens, teve aquela risadinha, sabe? Coitada. Mas por quê? Meu amor, você é mulher. Você é mulher. Você vai entrar lá. E tem essa coisa que eu já vi você falando também, que pequena, magra, te tratavam como se fosse frágil também. Eu tenho uma aparência frágil, né? Hoje menos, porque a minha história me precede. Então, a gente vira a gente e tudo o que a gente fez. Mas se você olha para mim, eu tenho 1,60m, eu sou muito pequena mesmo, eu sou estreitinha, eu sou muito mignon. Eu não falo alto, eu não tenho potência de voz, eu tenho uma voz muito bem colocada, eu aprendi a colocar a minha voz, eu trabalho com isso a vida inteira, mas eu não tenho gestos muito fortes, eu tenho gestos suaves, gestos de quem estudou balé, sabe? Sim. Não combina com uma mulher assim, é mais um estereótipo. Total. É mais um estereótipo, mas foi um dos que eu precisei. E como você conseguiu? Porque você foi, eu lembro que você foi. Fui, fui porque eu falei, ah, é? Eu vou. Então, eu vou. Claro, demorou para caramba, eu passei um ano e meio tentando um visto, e quando eu finalmente consegui, eu fui. E foi um momento muito importante para mim de carreira. Primeiro, porque eu coloquei como objetivo que eu queria fazer aquilo e eu consegui. É muito bom quando a gente consegue, né? Claramente, aquela era uma coisa que eu queria fazer. E segundo, porque logo depois, todos os principais fatos da história, de alguma maneira, estavam ligados com o Afeganistão e os seus personagens, né? Osama Bin Laden, o 11 de setembro. Eu lembro de você dando a notícia do 11 de setembro no jornal. Então, foi... Eu era uma das poucas pessoas que entendia de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, de terrorismo internacional, de terrorismo associado, de alguma maneira, ao islamismo, em que parte do mundo ele se fazia, por que isso foi alimentado, quem alimentou, enfim. E aí foi. E aí foi. Teve mais algum outro, assim, de você não vai conseguir, você foi lá e falou, ah, é. Muitos mais jovens trabalhando em Brasília, teve uma queda de um avião no norte do país, que era meio área de Brasília, né? Toda vez que tinha um BO no norte, eles mandavam alguém de Brasília pra lá. E eu falei, poxa, eu queria ir. Isso é muito frágil com essa produtora. Não vai conseguir. Porque vai ver coisas horríveis. Ou porque não aguenta andar no meio da selva, ou porque não tem força física, ou porque não consegue ficar sem se alimentar. Sei lá por quê. Porque o estereótipo fala na sua frente. Porque quando a gente, mesmo sem querer, vê uma pessoa pela primeira vez, você faz juízo de valor sobre aquela pessoa. Você pode não conhecer absolutamente nada do que ela pensa, do que ela realiza, do que ela é capaz de fazer. Você julga pela aparência. Todo mundo julga pela aparência. O que é uma das coisas mais nefastas do mundo. E a gente hoje pode falar sobre isso. Mas antigamente você só podia ceder. Qual?